E aqui tem um versículo, porque dele e por ele parecem todas as coisas E aqui representa tipo o... Fica aqui o negócio, só que eu estou por mais de olhar para a tela da cama Isso é muito bem, eu vou olhar para cá, vou olhar para vocês Aí aqui ó, deixa eu dar para ver aqui Aqui é tipo uma nota musical, não é bem legal? Para representar que é a música E eu coloquei isso aqui também, esse chaveirinho aqui eu coloquei Porque eu tenho muito chaveirinho, eu coloquei E a da Fiat, é porque eu ganhei gente E aqui dentro está cheio de coisa Ó, mas não, ó Mas atenção, aqui está cheio, eu coloquei lápis, caneta, essas coisas assim ó Coloquei, mas não é o material escolar tá gente? É só porque eu coloquei mesmo Aqui também está outras coisas aqui E aqui gente, está algumas coisas novas E eu estava pensando em reutilizar também, mas eu acho que, não sei né? Eu vou ver ainda, porque está tudo organizado já Mas eu não vou deixar para vocês, só fez E eu gostei muito dessa bolsa aqui E também gente, entregou para as meninas Era rosa, mas ela era muito feia E olha só, ela é bem grande mesmo E dá para você colocar o lanche assim Mas eu coloquei mais para colocar na estante Para ficar diferente mesmo E com a palestra aqui, eu também ganhei essa daqui ó Que diz assim Somos amados do senhor Essa aqui foi de um conjunto das crianças ó Vem com o coração sempre bonitinho E aqui também ó, ele já abre aqui Eu não coloquei chaveirinho, mas eu estou pensando em colocar E aqui só tem uma toalhinha mesmo E tem muita coisa, tipo garfo, copo Porque Isaac pega gente e fica brincando ó Ele brinca e coloca aqui dentro E não sabe jogar fora Então fica muito lindo Eu vou aproveitar e vou jogar aqui No balde de lixo né gente Essas coisas Gente, você quer para me colocar o negócio de fazer slime? Pelo amor de Deus Ah gente, em breve aqui no canal Terá vídeo de slime, viu? Porque assim Meu pai comprou umas coisas pela internet Eu pedi para ele comprar para mim Umas caixas, uma caixa assim De todos os materiais de slime Então fiquem ligadinhos Que em breve tem vídeo de slime aqui Não sei o dia, mas vai ter vídeo de slime aqui no canal Então é ó gente Ela é vermelha também Vem com isso aqui ó A minha já não vem A minha é só isso aqui Eu coloquei uma chaveirinha Fica o melhor A próxima bolsa que tem o meu nome galera A minha bolsa Essa bolsa aqui tem o meu nome Que mandou aí fazer Samuel Ó como é bonito Vem com isso aqui A minha é meu gordo Porque assim Combina mais E já abre assim ó Se eu tivesse muito chaveiro mesmo Eu colocava em tudo É ó Eu vou ter que lavar essas bolsas Porque eu só boto na estante Aí gente Como é igual Eu te mandei fazer para Isaac E tem o nome de Isaac Isaac Samuel Tá bem É Tá bem bonitinho Isaac Samuel Tem tipo uma coroa Uma coroa Foto velho Pronto Então assim Já tem Já vou mostrar para vocês Essas quatro bolsas Aqui ó Agora gente Vou mostrar uma lancheira Para vocês Uma lancheira mesmo Que é essa lancheira aqui ó O que aconteceu Essa lancheira aqui Veio numa bolsa Que eu vou mostrar para vocês E ela é assim ó Vou abrir para vocês aqui Para vocês verem Eu dei para Isaac Aqui você pode colocar o suco O refrigerante Aqui você pode colocar o biscoito Um salgado O que você quiser Água gente Não é muito recomendada Porque vai ficar muito quente Não é bolsa térmica Não tem bolsa térmica Ai Pronto Aí minha mãe viu E colocou isso aqui ó Porque Isaac Ele foi para um passeio da escola E precisava disso aqui Para não perder as bolsas Ele colocou ó Aí eu puxei para ele E colocou Aqui ó Ficou bem legal Vai Então assim Ela aqui já veio com o negocinho E aqui ó Tem o negocinho de prender ó Na bolsa Só que Isaac não Isaac vai comprar Acho que Não sei se ele vem Não sei Da escola Porque a gente ainda não tem Aí veio com E essa bolsa que eu estou falando ó Que ele usou ano passado Tem aqui gente Os cadernos Coleção Copo Agenda Tudo do ano passado Né ó Tudo do ano passado Porque a gente gosta De guardar as coisas E ele já comprou Matheus colar Só que está tudo guardado O meu já Baguncei tudo Já rasguei Só falta comprar Chegar a bolsa Comprar não Já comprou né Só falta chegar a bolsa E um negócio Para colocar as coleção Lápis, caneta E organizar Ah gente Para quem não sabe Eu vou fazer o nono ano Já sei que eu fiquei Com os meus amigos Meus melhores amigos Ficou na minha sala O bom é isso E mesmo Eu vou fazer o segundo ano Galera Segundo ano Tá bom Você sabe quem conhece O Deleza Que é Manuel Ele tem 7 anos Olha só gente Ele prende aqui ó Totalmente igual Deixa eu ver se eu consigo Prender Para vocês aqui Verem ó Prender Ai meu Deus do céu Calma aí Que eu não estou conseguindo Ver direito Aê Prendeu ó Como é Ele errava O ano passado Só que ele não levava Muito A lancheira Porque quando a gente Colocava o lanche A gente sempre coloca o lanche Mas ele nunca come Ele não come De manhã logo cedo Porque ele é pra escola De 6h50 Por aí E ele não gosta muito De comer cedo Só que E nem na escola Ele lancha Que isso Ah gente E re-re-re-retrasado Isso é a que usou Essa bolsa aqui também Que ela é minha Mas assim Eu coloquei ela Pra colocar Aqui na cabeça Essas coisas aqui E ela é assim ó Do Smex Tio Né Aqui tem o nome Tio Tem o nome Isso Aqui né Exato Não é Que eu ajudava No Cimei Que era uma escola Uma creche Aí aqui tem Um flash Aí aqui ó Eu guardava As minhas casas Só que a gente Jogou tudo fora Aí aqui gente Eu coloquei Umas revistas Umas revistas Umas revistas bem massa Bem legal mesmo E aqui tem Vários quebra-cabeças Super legais Bem grandão Essa revista não monta né gente Porque eu não tenho Ferro pra isso E a bolsa Que eu usei ano passado Que se voltaram as aulas E não ter chegado Minha bolsa Eu vou ter que usar ela Por enquanto É essa bolsa aqui ó Ela deve estar nova Mas ela também Tá um pouquinho Rasgada Aqui embaixo A parte que tinha Que foi embora Mas eu gostei muito dela E aqui gente Tem algumas coisas Que eram os cadernos Do ano passado Não me tenta lá em cima É Aqui tem umas coisas também Que eu usava Que eu brincava Tem esse aqui ó Vocês se inscreverem no canal Se inscrevam no canal mesmo Aí aqui gente Tem um caderno O caderno do ano passado De Isaac Tá cheio De atividade Porque Todo dia Eu telefone pra casa Pra Isaac Tá cheio E ó É muito legal Eu colocava a garrafinha Mas eu nunca levava a garrafinha Pra escola Porque quando eu ia no meio da rua Eu comprava só aquelas garrafas mesmo De um real Eu bebi água Depois eu ia na garrafa E eu podia comprar pra mim Mas eu também não gostava muito De beber água E sabe Porque Tipo assim Eu pego ônibus Com certeza né Eu vou de ônibus Na escola Minha escola não é muito longe Mas eu vou de ônibus Ou às vezes Ou às vezes Ou às vezes eu vou de transporte É Aqui tá meu bagunçadinho Que tá cheio de papel Mas é isso Ah gente Também Eu queria mostrar pra vocês Saber o negócio Só que eu vou ter que buscar Volta aí Que eu volto já Voltei galera É o seguinte É porque eu tenho Trazido pra vocês aqui Essas aqui É os nossos antigos Estudos da escola Oi O que? É Isaac Oi Isaac Tô gravando Depois eu vou Você fala Não pode Tô gravando Não posso O que é? Gente Então eu volto já Voltei Isaac tá vindo Não Como eu tava falando pra vocês Da que eram esses antigos Estudos É o seguinte Aqui Todas as minhas coisas Que eu tinha Que eu coloquei aqui Então aqui tem um rastro De corretivo todo feio Estragado No ano passado Tinha canetas Então assim Isso aqui eu pego E quando eu quiser Riscar Brincar Porque assim Eu não gosto muito de brincar Aqueles brinquedos ali Que vocês estão vendo ali É tudo Isaac São brinquedos muito caros Então assim Eu não gosto muito de brincar mesmo Só gosto de organizar E se Deus quiser Esse ano eu quero trabalhar Né? Porque eu já fiz muitas coisas No currículo Aqui gente Essa minha Isaac Eu levava isso aqui Pra escola Aqui tem a cola Tem lápis Tem borracha Tesoura Muitas coisas mesmo Ai Só que eu levava esse lápis Pra escola Calma aí Tá novo Porque a gente trocou o lápis Mas só que o lápis Tá Dorado Esse aqui gente De cachorrinho Bem legazinho Eu tenho um também Que eu comprei E ele é de coruja Eu vou levar pra escola Né? Eu vou reutilizar Vou levar só A borrachinha Que eu não usei Pra levar pra escola E esse daqui É tudo igual A mesma coisa Porque a gente Sempre comprava As coisas iguais Galera Então esse foi o vídeo Pra vocês que gostaram Dessa coleção aí Deixa muito like Pra conferir pra vocês aqui Já tem um vídeo Só que eu vou excluir E vou colocar esse aqui Porque ele é novo Tá bom? Um super 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 Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau